Com sua glória iremos te encaminhar e para a paz eterna iremos acompanhar E iremos todos nós juntos para o amor de Cristo a comungar com seu grande amor E devemos nos caminhar No mundo a sua glória resplandece todo aqui deste lugar Tudo se enche tanto ao amor em Jesus Sua glória manifesta e amor e a sua paz Em Jesus sua glória manifesta em Jesus Em Jesus seu amor exerce Vem e morai comigo Sua paz com todo o seu amor a liberar Oh meu Deus como a paz com hoje estamos lá Em Jesus o amor está mais livre e nunca se viu Em Jesus sua glória manifesta em paz A glória de Jesus Em Jesus sua glória manifesta Em Jesus sua glória manifesta em paz A glória afastada em paz A glória afastada em paz Em sua glória, apresta todo o seu amor, enxergando toda a sua fornecedão. Em sua glória, é glória além de Cristo. Nunca se acaba, em Jesus a vida restaurada foi, em Jesus a paz fecha de dia me encontrei, em Jesus a glória manifestada. Em Jesus, vou louvar o Senhor Jesus Cristo e adorá-lo por toda a minha vida, ninguém mais, ninguém mais, e é por isso que eu vou te renovar, pra tudo sempre. Onde é a glória vai lhe fechar a luz, e a glória que não tem solução? Onde é fácil lhe fechar a luz, e a luz que não tem solução? Pois só laça o nome a quem eu posso correr, é por ele que me livrará de todo mal. Vou louvar o Senhor Jesus Cristo, Fait! A esportagem é fã. Fait! A esportagem é fã. Fait! Fait! Fait!